Pera lá, deixa eu ver se eu percebo. Ligo? Olá! Não! Estás a gozar? Estás a gozar! Olá pessoal, espero que esteja tudo numa boa. Eu tenho aqui mais uma novidade de morrer a rir. Eu digo-vos que eu tenho trazido vários produtos deste género. Aliás, eu tenho aqui o Flynova, que foi um verdadeiro sucesso. Recomendo que vejam o vídeo. Que é aquela bonita bola que voa e é uma diversão total. Aliás, eu vou ligar só para vocês verem. Está aqui. E depois vamos começar aqui a falar com o Cato Dançante. Isto aqui é o Flynova. Vocês sabem qual é, não sabem? Vamos lá, liga, abana. Ah, é assim, peço desculpa. Ui! Isto é loucura. Mas quando vir isto a funcionar... Ui! Bem, tchau. Vai-te embora. Já foi. Então vá. Presento-vos então aqui o Cato Dançante. Aliás, isto eu vi que tinha sido viral lá fora e eu fiquei maluco porque eu tive de trazer logo para o canal porque isto é muito divertido. Para quem tem filhos então, nem se fala. A outra Flynova é um sucesso, mas aqui quem tem filhos... Então o que é que ela faz? Ela supostamente imita o que tu fazes. E também tem música. 120 músicas. Top. Então vamos lá. Vou ligar e vamos ver como é que isto corre. Vamos lá. Olá. 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 O quê? O quê? O quê? Tu falas? Tu falas? Não posso crer. Posso crer. Epá, isto é o máximo. Ou seja, isto imita tudo o que fazes e dança. Não é de loucos? Aliás, Oh Nuno, anda aqui a falar com o tacto. Com o tacto. Oh Cato, tu falas português? Não, tens de te aproximar, oh Nuno. Isto é que é assim. Deixa eu falar. O que é que tu dizes? Consegues falar português? Falar português. Muito bom. Muito bom. O Nuno aqui já está na equipa mil e um. Estamos aqui a trabalhar juntos. Estamos aqui a trabalhar juntos. E o Cato da Senna está a adorar. E digo-vos já. Vejam só a minha filha a divertir-se com isto. A primeira vez que ela usou este cato. Vejam só a loucura. E agora vamos à música. É que ele tem 120 músicas. Vamos pôr aqui só algumas para divertirmos um bocadinho. Portanto, aqui temos a opção para falar. Portanto, aqui o botãozinho. Temos a opção para falar. Portanto, aqui o botãozinho. Muito obrigado. Muito obrigado. Pois, carregues aqui para mudar o som. Entretanto, é só para vos dizer que aqui liga e desliga. Aqui é para carregar. Portanto, ou seja, com o cabo que vem incluído. Ligas o teu carregador e está a carregar. Ótimo. E agora vamos ver esta da música. Esta é a favorita da minha mulher e da minha filha. O Nuno. Muito bom. Estou a dançar bem? Não? Muito bem. Impressionante. Impressionante é o som que sai disto. Como é que é possível? Tem 120 músicas. Vamos chamar-se uma. Estou a dançar aqui. Ai, Jesus. Esta é conhecida. Esta é a dança no Tik Tok. Falar nisso. Já me saem as redes sociais. Instagram. Tik Tok. Bem, portanto, isto é um sucesso. Vamos ficar aqui a falar com isso. Portanto, é muito divertido. Realmente é só ligar e falar. A falar. Ainda por si, mimita um gajo. Bem, perfeito. Pessoal, vou deixar na descrição mais uma coisa engraçada. Também o Fly Nova desta descrição. Vídeo também. Grupo de desconto. Estamos quase nos 43 mil membros. Adiram. Está logo na descrição. Vocês têm lá cupons de desconto para isto, para portáteis, smartphones. Tudo o que vocês quiserem. Eu tenho lá cupons diários. Está bem? Vá. Um grande abraço. Sejam felizes e divirtam-se. O vídeo já terminou e queria-vos convidar para ver o próximo. Tem a ver com os 7 produtos mais vendidos da Amazon. Ah, pois. Ainda por cima, queria-vos convidar para subscrever o canal. Caso tenham gostado, é só clicar aqui em baixo. E se gostarem deste meu trabalho também. Siga dar um gosto. Ok? Um grande abraço. Fica bem.